3 Depois você volta no motorinho consumado no motor não hein? E depois de ligar Aí ó, chegaram Jantão aqui Ah é, tem que tentar toar no braço, nem tinha visto Jantão, eu faço com o braço e o braço Eu tô com a mochila Tá aqui ó, o jantão ainda tá isso Ah É, porque da hora que ele pegou a mochila que ele puxou Ele é arma A arma Tá pegando a mochila É, ele puxou, depois ele puxou Quando ele passou pra cá, você vê que ele deu com a mão É, isso mesmo Ah, foi ele que puxou pra mim, já tinha sido até o outro Falei com você, era o que tava de mochila que tava de arma Eu nem vi nada que o filho da puta pegou meu telefone Não, só foi Eles passaram pra mim e falaram nada não Você viu nada que pegou meu telefone ali? Vi Foi o grandão Eu nem vi nada que ele falou Você pode voltar só um pouquinho pra pegar de novo No meu aqui pra entrar pro cara lá Que tem um policial que ficou E aí